E aí, mano, beleza? Tudo bom com vocês, velho? Hoje eu vou trazer aqui uma lista dos melhores carros para o G4 Speed e Hit, beleza? Então, mano, deixa o que é aqui pra fortalecer e se inscreva. Galera, eu vou deixar aqui o vídeo rodando aqui da lista, tá? Não fui eu que fiz, vou deixar os créditos total, é pro canal que fez, é canal de um gringo aí, tá? Então, cara, passa lá e deixa aquele like que também vai ajudar o cara, que foi o cara que fez o vídeo. Eu apenas vou colocar aqui a lista pra vocês, velho, pra vocês estarem vendo aí Quais são os melhores carros, tá? Pra você aí, pro G4 Speed e Hit aí Lembrando que a lista foi ele que fez, tá? Então, mano, já deixa o like, como eu disse, se inscreve aí e eu fui, fica com a lista aí, já é? Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!